Porque se alguém olhasse pra ela e olhar, aquela donzela ou aquela moça, ela é separada para o teu noivo. Aquela mulher ou aquela moça, ela é separada para o seu noivo. Então escuta isso aqui, se faltasse uma dracma e alguém olhasse pra ela, visse nobre dracma e não dez. As pessoas iam dizer, se ela deixou perder uma dracma, que compromisso ela tem com o noivo? Esse noivado vai ser um fracasso, e se ela casar, vai ser pior ainda. Quem tá pegando isso aí, diga glória. Por que pastor? Porque tem gente pedindo coisa grande, mas às vezes não cuida daquilo que é pequeno. Eu vou repetir isso aqui, tá pedindo casa grande, mas na realidade não cuida da casa que é pequena. Tem gente pedindo o casamento abençoado, mas tá deixando o amor se acabar dentro da sua casa. Você não tem o diálogo com o seu marido, você não tem o diálogo com a sua esposa. Você quer uma casa abençoada, mas você mesmo está deixando o diabo entrar na tua casa, pra fazer você perder aquilo que Deus te deu. Olha pra alguém e diga, ficou difícil da glória, né? Vamos lá. Não comecei a pregar não, tá gente? Só o começo. Eu não sou pregador, sou contador de história da Bíblia, vamos lá. Então aqui, eu observei uma preocupação no coração dessa mulher. E a preocupação é, se o noivo vier e me encontrar somente com o nobre dracma, ele não vai me querer mais. Se o noivo chegar aqui pra fazer uma visita, e se ele me encontrar, ou se alguém ver, vai falar pra ele que eu não tenho compromisso com aquilo que ele me deu. Então a preocupação dela é a seguinte, eu tenho que achar a bráquima perdida. Aleluia! Oh glória! Escuta isso. Aqui, lá na casa, as casas do Oriente Médio, lá no Oriente Médio, presta atenção nisso, pra você entender porque que ela aceita uma lampareira. As casas lá no Oriente Médio, ela não tinha janela. ela somente tinha porta. Pastor, por quê? Porque é um lugar, aonde, um vento chamado Heraklon, é Heraklon, é Heraklon, quase isso daí, quase que eu falei certo. Mas tem lá em Aros. Lá, esse vento, pastor, ele vem de dentro do mar, e por ele soprar muito no Oriente Médio, as casas se estornam muito frias. Então, por que é que eles, é, tampam, não botam janela? É porque sempre tem, aqueles, pé de vento, que faz redemunho, e isso faz com que, a estrutura da casa, ela é abanada. vou repetir isso aqui, então, porque eles tiram a janela, é porque se a porta tiver fechada, não tem por aonde o vento entrar dentro de casa, para poder arrancar o telhado. Por que, que o que é que vai arrancar o telhado? É um lugar para entrar o vento, e um lugar para sair. Então, peraí, o vento entra, mas se ele não tiver lugar para sair, ele vai levantar o telhado. Mas lá, eles usam uma estratégia, e a estratégia é a seguinte, a porta, a janela, não tem janela, mas tem porta, mas só que na frente da porta, para não ter acesso direto ao vento, eles colocam uma parede, então, quem está do lado de fora, não vê dentro da casa. Por que? Porque tem uma parede, então a pessoa para entrar, ela tem que fazer isso, entra aqui, para depois entrar na porta da casa. Então, o vento vem, e o vento bate na. Vou repetir, o vento vem, e o vento bate na. E o que é parede? Fragmento de rocha. O que é para a parede? Fragmento de pedra. E o que é parede? Fragmento de pedras, e juntamento de areia. O que é parede, pastor? É rocha. E quem é rocha? A rocha é Cristo. O vento vem em toda a direção, mas não vai entrar na tua casa. Por que? Tem muita gente aqui que não escutou, chegou. Vamos lá. Na frente da tua porta, tem uma parede, e a parede é de rocha. Opa. Se a parede é de rocha, Satanás vem. Hoje eu derrubo a casa dela. Hoje eu derrubo a casa dele. Aí vem soprando. Se quer parar com a rocha. Aqui você não entra, passa direto, mas aqui tu não tem espaço. Glória a Deus. Ah, vou repetir isso aqui, até você exaltar. Essa língua é tua que está presa, e começa a dar glória. Pera aí. Quando o vento vem, Satanás vem e diz, hoje eu acabo com a família, hoje eu acabo com a casa, hoje eu acabo com a vida dele ou dela. Jesus se coloca de pé na frente e diz, aqui tu não entra, porque aqui você não tem lugar. Glória a Deus. Jesus está na tua casa, o diabo não. Eu amei. Aleluia. Eu dei. Está melhorando, mas pode melhorar mais ainda. Forte. Meu Deus. Aleluia. Escuta. Então aqui, eu vejo uma preocupação da mesma. Então ela está dentro de casa. Observa. É porque, como não tem luminosidade de janela, e a maioria das casas é alimentada por lamparina ou por candeeiro. Então, o que a lamparina traz? O mau cheiro. O que a lamparina traz? Uma fumaça. Todas as vezes me aceitam muito bem dinheiro. A lamparina, ela ir fumaça a casa toda. Então observe isso aqui que eu vou entrar. Só que aqui, eu vejo ela dentro de casa, desesperada, com o colar de dracma na mão, e perguntando, aonde está a outra dracma perdida? Olha para mim. Primeira atitude dela. Pegar o candeeiro. Olha. Pega ali agora. Pula aí. Pega azeite ali. Vamos fazer aqui uma na raia aqui rapidinho. Ela pega o candeeiro. Olha. Coloca a... Azeite. Piorou. Pera aí. Tem duas pessoas saindo da minha igreja. Vamos lá. Pega o candeeiro e coloca a... Azeite. Opa. Melhorou um pouquinho. Então vamos lá. Pega o candeeiro e coloca... Azeite. Por que é que o candeeiro não estava com azeite? Meu Deus. É porque só lembra de acender a lamparina quando as coisas apertam. É verdade. Eu vou repetir. Só lembra de orar quando as coisas... apertam. Então, pera aí. A primeira atitude é preparar a lamparca. A segunda atitude é acende. depois que acende e mostra o local. Só que aqui observa. Como que essa mulher não servia para casar? Primeiro. A casa estava suja. Vou repetir. A casa estava... Suja. Melhor aí para me ajudar. Vamos lá. A casa estava... Suja. Mas é só ela acender o candeeiro com o ar? Com o ar? Reis. Para revelar o que estava oculto. Meu Deus. A glúria. Escuta isso. Depois que ela acende o candeeiro, olha a atitude dela. Ela espera. Olha isso aqui. Perder a dracma para acender. Colocar o candeeiro para acender o candeeiro para depois varrer a casa. se fosse uma mulher para a casa hoje não servia porque a casa era uma sujeira. Olha para alguém e diz assim. Não que ele é dentista, não é isso, tá, gente? Dá um sorriso para ele assim, ó. Sua casa não está suja, não, né? Sua casa não está suja, Se ele não sorriu é porque ele está só com o atacante e o zagueiro na boca. Não entra mais, não. É, porque tem gente que não pode rir que está sem dentes. Eu estou de mal. Tem que botar a mão. Mas é, é, é. Mas olha para alguém e diz assim. Sua casa está limpa, né? Sua casa está limpa, né? Escuta. Vamos lá. Só que eu achei algo tremendo é que a gente aqui fala de oração. A gente aqui fala de unção. A gente aqui fala de espírito. Então, espera aí. Eu só vou trazer o Espírito Santo para dentro de casa depois que eu perder alguma coisa? não. Por quê? Porque primeiro eu tenho que deixar a lamparina A? E eu tenho que mandei ela com A? Então, espera aí. Eu oro hoje daqui a 10 minutos eu oro de novo. Daqui a 20 minutos eu oro de novo. Daqui a 30 minutos eu oro de novo. Daqui a 40 minutos eu oro de novo. E assim sucessivamente para o azeite não agar. Então, espera aí. imagina Satanás. Ele vindo porque quem gosta de sujeira é quem? Maria Mulano. Escuta isso. É um demônio. E esse demônio quando ele entra ele começa a colocar o espírito da preguiça. E o espírito da preguiça faz a pessoa se acomodar. E tem gente que dorme todo dia na mesma coberta coberta cheirando mal mas não tem coragem de passar uma água com sabão em porta. Então, escuta. Quem ia estudar na sujeira não sente o Chima da sujeira. Por quê? Porque você acostumou com a sua? Mas diga para alguém depois que a unção chega a sujeira tem que sair. Eu escutei um glória na frase porque é melhorar isso aqui. Depois que a unção chega a sujeira tem que ir. Opa, opa. Escuta. Aceite o candeeiro. O candeeiro vai expulsar a escuridão. Diga para alguém assim, ó. A casa dela estava no escuro. Vamos simplificar para ser mais esclarecido. A casa dela estava em trevas. Estava em trevas o pastor. Estava. Por quê? Perdia tanto tempo talvez na casa das amigas e deixou da sua casa abandonada. Nada. Opa. Olha para alguma mulher do seu lado e diz assim, você não é assim não, né? Você não é assim não, né? Deixa a sua casa para tomar café na casa da outra. Esquece de fazer café no pacato do seu marido não, né? Ficou rude da glória, né, mulher? Ficou rude da glória, né, mulher? Ficou rude da glória agora, né? Tem mulher que é assim, ó. De manhã cedo lá no rosto aí o marido está saindo para trabalhar elas as pernas ou para compreender o pé para na casa de você tomar um cafezinho. Vizinha! Oi! Cafezinho! Ai, meu Deus! Essa mulher, ela é pássica, mulher chata, todo dia de manhã ela vem para cá tomar café. Que coisa não! Faz café em casa, infeliz! Ai, Deus! Vai tomar café em casa. Não é você, não é? É forte, né? Aleluia! Vamos lá! Quase do seu jogueiro, vamos lá! Escuta! Escuta, pra mim, adiantar aqui pra gente fechar cada hora. Sérgio, que até meia-noite aqui. Eu tô chegando em casa pra uma hora. Observa! Gilson! É que depois que ela sei que o candeeiro vai revelar o que já estava na casa dela há muito medo. Opa! Observa! É que a casa já estava suja. Passou, me prova, te prova, mulher. Quando ela perde a dracma, ela procura com inteligência mas não, hein? Uma outra. Opa! Só encontra depois que ela barrear a sede o candeeiro. Opa! Então, vamos lá! Pra perder uma dracma que é uma moeda dentro de uma casa que é chata com sujeira, é sinal que a sujeira já devia estar passando dos dois centímetros. Como assim, pastor? Já estava alto dentro de casa com sujeira e a mulher estava andando por cima e não estava vendo nada. Todo mundo entrava e saía. Imagina o mau cheiro dele em casa. O marido que talvez vinha de serviço ou o marido não, o noivo como ia visitar a casa dela. Imagina comigo os pais dela quando saía que voltava, quando chegava em casa. Talvez tinha que botar o empregador desse roubo. Por que, pastor? Quer ver uma coisa? Peça a tua casa de manhã. Deixa ela toda peçada e saia. quando você retornar à tarde, você abre a porta, você vai sentir o mau cheiro da tua casa. Como assim? Só sente quando você abafa. Aí as pessoas abrem a janela, está com cheiro de morro, mas não assumem que as roupas que estão sujas. É assim, não é, Gil? Peraí. Ó, João, quando a gente disser, ah, política a gente já nas casas dos outros, a gente já deve colocar só o sangue do cordeiro, né? Escuta isso, nós não vamos para reparar ninguém, não. Presta atenção aqui. A primeira atitude dela é acender o candi? Então, olha para alguém e diga, está na hora de você começar a convidar Jesus para a tua casa. Melhor isso aí, simplificada. Melhor isso aí, pouquinho. Dá uma simplificada para ele aí ou para ela. Diga assim, ó, o Espírito Santo tem que fazer parte da sua vida. Deixa a casa da vizinha para lá. Deixa o zap para lá, o facebook. Começa a limpar a sua casa. Aleluia. Escuta, se você não valoriza coisas pequenas, você nunca vai valorizar coisas grandes. porque só valoriza coisas pequenas quem antes nunca teve nada. Como assim? Quem mora de aluguel hoje é doido para ter uma casa, mas depois que tem a casa também relaxa. Só que o negócio aqui é que quem tem visão ele vai dizer a casa é pequena, mas não é porque é pequena que ela tem que ficar aí muda. Opa. Por quê? Uma coisa é você ser pobre, outra coisa é você ser porco ou porca. desculpa que eu vou dar uma olhada de palavra, porque eu até estudei isso para não falar a palavra chula. Mas vamos lá. Uma coisa é você ser pobre, outra coisa é você ser rei lá chato. Diga para alguém do teu lado, vim para a tua casa, meu filho. Vim para a tua casa, meu filho. Deixa a casa da vizinha. Tem gente que gosta tanto da casa dos outros, toma conta da vida dos outros, não da casa dele. Gente, vou entrar na mensagem, olha isso aqui, eu só. Tem gente que gosta tanto de tomar conta da vida dos outros, mas não toma conta da vida dele. que quando você vai sair de casa, aí para não abrir a janela, para não ficar muito exposto, ele abre a cortina, assim fica assim, olha. O que ele está dizendo? Vai sair, vai sair. Ah, porra, isso é. É verdade. Tem gente que sobe na cadeira e fica no cantinho, na janela e em cima. Está passando. Diga para alguém, sai de mim, por quê? Vamos lá. Escuta isso. Aqui, ela não podia perder o elo, a aliança, o noivado. Então, ela toma um atir. E a atitude é, olha para mim, eu vou trazer luz para dentro da minha casa. Então, eu não posso perder a claridade. Então, eu tenho que expulsar as trevas. Opa. Como assim, pastor? É porque depois que o Espírito Santo chega, aquilo que era sujeira, sujeira aqui agora, vou trazer para a sua boca. Como assim, pastor? Palavrão, cigarro, bebida, tudo o que você fazia, a partir de hoje, na sua casa, não faz parte mais da tua família. Por quê, pastor? Porque agora, eu não sou mais casa do diabo. A partir de agora, eu sou templo do Espírito. Por quê, pastor? Quando eu aceitei Jesus, quem fez parte de mim agora, já não é vivo mais eu, mas Cristo... Olha para alguém e diga, ele mora em você. Diga para ele, dá tempo de limpar a casa, limpar a casa, limpar a casa. Começa a tirar sujeira ali dentro de você. E tem gente que está tão acostumado com a sujeira, que quando ele dá uma topada, tropece alguma coisa, lá vem o tomate na boca dele. se você... dá um lor aí para ninguém pensar que é você. Quem trabalha com obra ali, levanta a mão. Quem trabalha com obra aí, quando você está lá com a taladeira na mão, cortando aquele concretinho, meu, se mais não se quiser, para isso. Aí, de repente, você está lá todo preto, cantando o hino, eis que surge um povo forte, revestido... Prá! Tem uns que... Né? Tem uns que já... diz até que tem que te meteste, né? Calma, ó! Tem outros que dizam glória, suportador, mas nem te apanar, o dedo na boca fica chupando, Jesus, misericórdia, né? Tem um que ler, se a misericórdia, qualquer dia de aligórdia, se o negócio não sermos, consul... Aí a dor passa rápido, mas o camarada não, prefere, né? Chegar o palavrão, né? Diga para alguém assim, o pastor não está vendo não, hein? 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 o santo que ele está aí, entendeu? O Deus está aí, o Senhor está aí. Então, vamos lá! E o problema, pastor, é que bota a terra, bota a saia no pé, bota a roupa de frente, mas está igual o Sansão. Como assim, pastor? Sansão não perdeu a presença porque cortou o cabelo. Sansão perdeu a presença um dia andando num deserto. E tem gente... E peraí, o cabelo era grande, pastor? Tinha a força? Tinha! A força saiu dele, pastor! Não! Ele continuou forte. Mas o que saiu dele? A presença. Aleluia! Não, vou repetir. O que saiu dele? Foi a presença. Então, olha para alguém e diga não permita que a presença saia de você. Não permita que a presença saia de você. Bora, meu Deus. Eu vou deixar agora o pedaço, então, pastor, se não se falou, vai puxar o paletó. Se não se falou alguma coisa, vai puxar o meu, gente. Vai puxar o deles. Vamos lá. Desculpa. Para mim, adianta para o final. Só que aqui, quem está entendendo a técnica? Eu. Gente, isso aqui é um culto voltado à família, isso aqui. Porque quando fala de dracma, fala de noivado, fala de ela, de compromisso, é só dizendo assim, é o compromisso dessa noiva que é a igreja com o noivo que é Cristo. Aleluia! Pastor, você está dizendo que a igreja é noiva, sim. A igreja não pode ter sugera. A igreja não pode andar no ex-guro. A igreja não pode barrer só quando vai ter culto. Espera aí. Hoje tem culto. Então, hoje eu vou ficar botar corinho de fogo em casa, vou lá, vamos lá, vou lá, vou achar ela lá, vou andar de casa no coro de fogo. Hoje eu estou ligado, vou ler a vida, porque daqui a pouco tem culto. Não! Aí chega amanhã e não tem culto. Chega palavrão, dá abertura na mulher, dá soco para lá, soco para o cabelo. Ô, 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 ô. Ó. Hã? A ovelha esquece até que a ovelha aqui não pode. Ah, ah, nos dias que não tem culto, não é ovelha mais. Aí no outro dia, cabelinho, na régua. Ó, a mulher fica voltando a poupação de arroz no rosto, para esconder assim. Hã? Aí vem pra cá toda bonitona, eita, glória, eita, no outro dia, sai daqui, o seu apeste. O marido fala uma coisa, vai embora trabalhar em nome de Jesus, meu filho. vai, porque senão a frigideira te acha. Ai, Jesus, não aguento. É, olha pra alguém que vai dar glória, mas espera o culto acabar lá. Glória, meu filho. A frigideira te acha. Escuta. Ô, Diolma, isso aqui é forte, Aleluia. Você tá rindo, que não é você. Vamos lá, vai fechar. Eu vou tremendo. Escuta. Só que aqui, eu vejo uma outra atitude. E a atitude é varrer a casa. Tem moleque que gosta de varrer a casa. Sabe o problema? É que o canto da porta da cozinha é um gado lixo. Peraí, pega a vassoura, tá tudo certo. a cozinha tá lá fora. E vai de varrer, leva a sujeira, tirar a cozinha e jogar no lixo. Qualquer lugar de lixo é onde? A lixeira. Peraí, lugar de lixo é onde? A lixeira. E aí, você tá botando o cantinho da porta. Não, deixa de negar o fogo barro. Se daqui a porta só o saco de cordeiro. Tem gente que vai da capo do barro. Você olha, vai dormir já aí. Meu Deus. Então, manda lá. Então, escuta. começa a levar a churra porque Deus não habita em churra. Primeiro, casa. Vamos lá. Se eu se engraçasse, eu observei algo dentro desse texto. O que é? É que ela não começa no meio. A atitude dela é o seguinte. Eu vou barrer a casa, mas primeiro, eu vou começar pelo esganto da casa. vou trazer o que tá escondido para o... Depois, ela vai no outro canto. E ela abarra o canto da casa. E ela traz a sujeira para o... Qual é o intuito dela? A dracma pode ter rolado pros cantos. Só que no canto, quando ela abarra, ela assa aquilo que não era pra ser. O que é? Barata. Rato. Lacraia. Porque quem gosta de sujeira é esses bichos que tem de casa. E aonde que eles se escondem? No canto. Porque se escondem no canto pra não ser detectada. Porque se escondem no canto porque se você ver, você vai colocar remédio pra matar. E o diabo, ele vem pelos cantos. Meu Deus! Porque ele vem pelos cantos pra colocar contenda. Porque ele vem pelos cantos pra acabar com a felicidade. Porque ele vem pelos cantos pra tirar o amor. Porque ele vem pelos cantos pra acabar com a alegria da família. Porque ele vem pelos cantos pra tirar a união com o esposo e com a esposa. A união do pai com o filho e do filho com a mãe. Pra quê? O que é que ele vem pelos cantos? Porque você não tá trazendo azeite pra dentro da sua casa. Por quê? Quando eu trago azeite eu acendo a lâmpada. Se eu apagar a luz ninguém vê mais nada aqui dentro. Mas quando eu acendo eu consigo ver a luz? Aonde que a aranha vai fazer a casa? No canto. Pode prestar atenção. A primeira teia de aranha você pode achar vários mas o primeiro a manzona lá a guerreira aquela grandona bonitona ela vai pro cantinho dela lá e vai fazer a teia. Dali ela solta o seu espirotinho e o espirotinho é abusado ele vem no meio. Mas a mãe está pronta sacanagem não pode ser detectada mas quando eu acendo uma luz e tem azeite na casa o que está escondido começa a se rever lá. Então peraí Satanás achou que ele ia vir como serpente como vibra. Como assim pastor? Porque serpente vibra ela não morde em cima no braço ela não morde na cabeça ela mordeu em Paulo no braço porque Paulo se abaixou pra pegar a gaveta. A serpente é tão terrível que quando o sol está escaldante ela começa a se enterrar na areia. O que é que ela se enterra na areia pastor? É pra poder pegar a presa aquilo que ela quer morder desprevenido. Então a pessoa está andando está vendo somente a areia. Então a vibra está lá quietinha só com a limpeia dela na voz. Quando a pessoa passa e a vibra morde aonde? Ela nunca vai morder na parte da frente. Por que ela não morde na parte da frente? Porque a vibra não tem cara de vibra. vibra ela não diz eu sou vibra estou aqui vem me matar vibra ela gosta de andar peluz mas agora vamos esperar um puta calma talvez você está perguntando pastor só vem pra cá pra me matar hoje tanta palavra essa ou só só me atrás não vem doutrinar esse direito pra exceção é o texto se tu não lê a vibra isso é bom com o Mateus mas eu leio vamos lá então escuta isso aqui pra me penalizar agora é o seguinte quando ela sente a luz ela consegue enxergar o que é só oculto e o problema é que o problema já estava dentro da casa dela muito só que ela só resolve limpar depois do levado escuta depois de uma perda ela começa querendo ir pra casa então peraí depois do levado é que se ela não arrumasse o noivo nunca ia ir pra casa porque não ia ter tráfego pra ser perdida mas o Espírito Santo age da forma que você pensa que não vai dar certo o Espírito Santo é diz assim estava fora do lugar mas eu entrei pra colocar no lugar pega na mão de duas pessoas e diga meu Espírito Santo entrou pra colocar no lugar aquilo que é só da fora do lugar e diga pra ele vai ter cultos de ação de graça chegando vai ter cultos de ação de graça o diabo já está dando grito de derrota lá fora o diabo já está batendo casco imundo dentro do chão tem garrafa de cachaça se explodindo tem pela se despedaçando só porque eu estou falando isso é enquanto eu estou profetizando sobre a tua vida aqui o meu Deus está entrando na tua casa tentando a tua rua tentando o teu quintal e ele está dizendo o diabo diz que ia parar tua família ia parar tua casa que ia haver morte que ia haver desavença mas eu tenho uma palavra pro diabo hoje sai da frente Satanás essa igreja vai passar por cima aleluia diga pra alguém do teu lado enquanto tu tá aqui Jeová tá indo lá vai me pensar agora aleluia eu tô igual o Gilson vai me pensar agora escuta varreu só que como ela chuta no meio pastora ela vai ter que tomar uma atitude e a atitude é juntou no meio juntei agora tem que meter a mão no lixo pra quê? pra achar a dracma que essa escozinha no meio de sujeira porque quando ela vai no escanto a sujeira vem junto para o junto com ela pela dracma por isso que o texto original diz ela convida as amigas pra quê? pra fazer uma festa se alega comigo vem pro meio olha o que ela tá dizendo não vem pro canto não vem pro meio sabe o que ela tá dizendo a minha casa já não tem mais sujeira meu Deus sabe o que ela tá dizendo depois que eu limpo a minha casa eu vou convidar muita gente que não acreditou na minha chamada no meu ministério na minha vida tem muita gente que diz que não ia dar certo que não ia prosperar que não ia crescer que isso daí não ia dar em nada mas depois que ela limpa a casa o Espírito Santo entra ele tá dizendo chama aqueles que não acreditou chama aqueles que não deram nada chama aqueles que não acreditam em você chama eles apresenta a eles o milagre que Jesus fez apresenta a eles o milagre que Jesus fez olha aqui vem comer da festa vem sentar na mesa comigo vem 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 pega na mão de alguém e fica de pé eu queria que você olhasse pra alguém e diga eu já tô sentindo o cheiro da vitória hoje eu não vim te entregar uma chave de carro nem uma chave de casa nem uma chave de apartamento pra você sair daqui pulando não hoje eu vim te entregar libertação restituição como assim passou as amigas do lado se visse ela sem a dracma até comia junto joão sentava junto joão ó ó ladinho você tá aí ó juntinho é nóis ó mas quando olhasse pra ela que visse ela sem a dracma e serve pra casa isso aí não tem compromisso com nada não não quer nada não tem muita gente que entrou aqui hoje tem muita gente dizendo que não vai chegar ali não tem muita gente que passa na rua de sua igreja e não vai muito longe não aquela obra ali não vai pra frente não tem muita gente dizendo não vai chegar mas a última palavra não vem da terra aleluia o problema de muitos é achar que a unção tá na cadeira é achar que a unção tá no microfone mas o problema é que a unção não está na cadeira não está no microfone a unção está na cabeça aleluia olha pra alguém e diga eu tenho unção eu tenho unção diga pra ele eu tenho unção diga pra ele a partir de hoje a partir de hoje a minha casa que estava uma bagunça eu vou convidar o Espírito Santo pra entrar e eu vou começar a varrer minhas redes sociais vou começar a varrer minha casa minhas amizades vou começar a selecionar tirar de perto de mim aquilo que é sujeira sacoalha alguém do teu lado pega na mão dele na mão dela dá uma apertadinha assim